Somente os dignos sobreviverão. Eu sou a lâmina na escuridão. Corte-lhes o último suspiro. As trevas vêm de dentro. Despreze limitações. Não negue a mim. Eles seguem o mestre errado. Ninguém escapa a própria sombra. Ignorância é fatal. Desafirme, Shem. Você não será órfão por muito mais tempo. Já, o mestre das sombras wins. Sem nenhum ruído, nenhuma técnica é proibida. Desafie as trevas. Encontre a verdade. Não tema o caminho obscuro. Equilíbrio é a maestria dos tolos. Segredos guardados, armas desperdiçadas. As sombras me iluminaram. Equilíbrio é fraqueza. A verdade está nas trevas. Tradição é o cadáver da sabedoria. O que eu fiz não pode ser desfeito. Aceite a escuridão. Ou morra nas trevas. A mais insignificante das minhas sombras. É suficiente para lhe derrotar. A mais insignificante das minhas sombras. A mais insignificante das minhas sombras. A mais assim ficou cansado. A mais insignificante das minhas sombras. Obrigado.